E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Viva Slow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nos seus comentários, top 5, top 10, MC, então bora lá reagir às batalhas. Bora, 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 rapaziada, a gente só arrumar aqui o fone. É isso, para. Maria vai com as outras, Maria tomar na cara, na batalha ela tá de touca, só falando que eu tô dançando, te joguei pro saco de entulho, é porque eu sou artilheiro marcando e eu bailo igual Vini Júnior. Só que é novinho, se quiser competir, perde na rima e no facinho. Sim, parceiro, cê não entende que dá falha, eu vim da Marconi, baila, experiência, irmão metralha. Você tá ligado, você é dos irmão metralha, mas cê não ganha, porque minha experiência é no campo de batalha. Você sabe por que que cê perde, porque você nunca rimou assim, voa no passinho, vai de passinho em passinho, pra tentar passar de mim. Só que cê dá um passo maior que a perna, por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a Maria te perna. Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação, você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão. Você tá sendo um passarão, o passarinho eu acabei de cortar, as asas porque eu vou te bater, o hugal você não vai passar. Eu nunca dei um passo maior que minha perna, eu dei um passo maior do que a cena, por isso mesmo tô acima dela. Só que hoje tá abaixo de mim, por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim. Só que parceiro, cê não entendeu, realmente esse que é o problema, você pode ser um osso duro de ruer, só que eu mastigo, não tem problema. Você não vai mastigar, cê vai ter que cuspir, porque vai vomitar, quando você mastigar, não vai conseguir engolir. Cê tá tomando tiro do dois lados, sabe por quê? Porque eu não sou amigo, tava em cima, agora eu tô no seu pé, mas eu sou um caco de vinho. Só que infelizmente o grafite ficou na sede, já que você é grafite, vou te jogar na parede. E te ensinar como que se faz um verso, eu sou só uma estrela, olha o tamanho do universo. Eu sei que você é o mestre que manda no bum-bap, hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap. Ah, a improvisada, eu sei que não é só trap, mas respeito o caissara. Grafite na parede, cê faz a sua parte, pega todo o meu sangue no muro, eu faço a arte. Tá suave, fruta, e eu te mostro a rima boa, eu provo que em bum-bap, meu nome não é à toa. Até porque, meu mano, você se fudeu, estrela solitária, você tá morto e nem percebeu. Eu tô morto e nem percebi, mas eu vou além, se eu tô morto e cê me vê, você tá morto também. Ou seja, você tá fudido, agora eu me apresento, o menino negro, o sexto sentido. O sexto sentido, você arrumou trenta, senti seis beats e toque a sétima trombeta. Você não entendeu que agora cê vai pra lona, não só tava maravilha no bum-bap, eu sou a nona. E eu sou muito mais que a besta, hoje na Batalha da Norte e nem é sexta. É sétima trombeta, você é sujeito homem a sétima trombeta, o primeiro microfone. E é montário, primeiro microfone, péssimo usuário. Até porque cê sabe que o papo é lógico, tá com o primeiro microfone e cê morreu, só manda o próximo. Quer dizer que eu sou um péssimo usuário? Feliz que eu sou artista e não sou funcionário. É desse jeito, por isso eu faço a minha sessão. Lembra até do Chamuel, ninguém precisa de patrão. Ninguém precisa de patrão. E hoje em dia ninguém precisa de padrão. Mas tá suave que eu te mato na rima. Rap não é trabalho, mas com rap nós abre firma. Faz barulho, Batalha da Norte! Batalha, você tá fodido porque você não pensa comigo. Mas é porque você sabe que nessa daqui é sem abrigo. Não adianta, você não fez o improviso. Não remo nada, vai pro cantinho do castigo. Tudo bem, isso é que agora é rima e pane. Esse cara tá querendo até recente, eu vou ter que chamar Super Nani. Por isso que agora esse é o microfone. Vou bater na criança pra ver se ele vira homem. O microfone é da Super Nani. Não vem comigo, mano, que você vai passar deixando. Se é de Super Nani, o bagulho é que é sangue. Pesquisa, chamo eu, apanhando do Black Panther. Pesquisa, chamo eu, meu pai, eu tenho a fé. Não quero ser homem, fui criado por uma mulher. Você não vai aprender, então você sabe eu proteger. Falou que trocou de filho, Levis, que mãe que é você. Até falou, Manu, que ele é adotado. Eu não entendi qual que foi do teu improvisado. Então deixa que eu te mato, teu artilheiro nato. Se sangue fosse tudo, não tinha ninguém nos orfanatos. Mas eu vou brigar sem a trilha. O adotado é o melhor rimador da família. Nem visque, vai brigar comigo porque é agora. Só porque eu bati no Black Panther na história. Bateu no Black Panther, cê sabe, então entenda. Olha pro Samuel, roubava tua merenda. Tu chegou agora e ainda tá de brincadeira. É o meu irmãozinho que te bota na lixeira. Isso tá gravado. Mano, papo reto, chega a ser engraçado. Mas eu entendo, ele volta pra primeira dama. Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama. A caixinha do corqueio, se liga na bomba. Cê sabe da onde veio. Porque a gente nunca vai ser uma criança. Prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança. Mas chega na cobrança. Quem deve vai morrer. E hoje nem as crianças. Foda-se os boys, porque nós é a revolta. Manda vir lacrimogênio, nós chuta a bomba de volta. Nós chuta a bomba de volta. Nós é a revolta. E nós dá cara a tapa, não precisa da escolta. Então pode pá, que os menor veio do gueto. A bomba eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. 3, 2, 1, Rima! Sem estudo, só revolta. Não é nada arrombado. Não gostou do júri virar jurado. Outra vida que eu falo, do improvisado. Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado. É isso que o sistema quer. Cê não entende a parada. Que cê fale na batalha. Na sua vida não faz nada. Na verdade, você não tem o sentimento. Cê fala que cê apoia. Faz pôr pro movimento. Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido. Eu não sou do rap, mas ele me fez o escolhido. Pega a sua visão, que cê ainda é menino. Cê pisou em mina, por isso que hoje foi surtido. Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem? Cês pagam de crime na frente e é só o creme. Por isso mesmo que se cês metem a carapuça, cês pagam que é criado. Quem é crime não divulga. Terceiro! Terceiro! Escuta você rimando sem que me dá sono. E me dá tédio, só rima não é remédio. Hoje minha rima é louca, viciante, te joga de um prédio. Olha essa plateia toda linda. Geral se emociona, ele rima parece que tão em coma. Cê tá entendendo? E eu vou além, aí tô preso. Cê só rima aquilo que te convém. Aquilo que me convém, aquilo que salva vidas. E é por isso que pra mim você desanima. Eu rimo, eles ficam em coma, faço canções. É que as minhas rimas têm parado corações. Ah, por isso que eles tão dentro do hospital. E é por isso que agora cê vai passar mal. Sem vontade eu não engano. Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? É tio, quando o papel se inverter, ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer. De qualquer forma tem que compreender. Rima não para coração, ela pulsa o sangue para bater. Tudo bem, mas não assemelhe, que quando os papéis não se inverter, eu vou rasgar ele. Não tem problema, esse é o proceder. Eu cansei de perder. Mestre Splinter, hoje isso é por você. Ficou no sapato. Mestre Splinter, no meu quarto dentro tem quatro. Não tá entendendo? É o Jardim das Flores. Aqui quatro alunos, aqui quatro professores. Quatro professores, sem maldade a peste. Hoje os alunos vão ensinar os mestres. Cê não entendeu, animal, realmente tem quatro. Quatro ratos de varal. Entendeu? Mas não consegui entender. Vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender. De qualquer forma, essa é a caparada. Quem pensar que sabe muito, no final não sabe nada. Só sei que nada sei, ideia burra. Unica coisa que eu sei é que levou uma surra. Então voltar pra casa, ô seu idiota. Aqui já ganhou, pode mandar o próximo Jacobo. E aí? É presente que aqui, mano, não adianta sem só ter suporte. Que a rima que nós traz sempre é pote. Por isso mesmo, cê prepara o pote. Ele tá bonito, achando que é gringo da hora legal. Ele faz é tão bom. Faz aquele clima de festa junina, sua festa acabou. Ele falou que eu sou freguês do Nelson. Nem freguês de ninguém, que é principiante. Mas ninguém também é seu freguês. Porque nas batalhas tem significante. Ninguém sabe nem quem cê é. Pra mim, você é um cuzão. Eu não sou a sombra do Nelson. Mas você é a sombra do próprio irmão. Isso que é foda, parceiro. E eu sei que incomoda. Porque você nunca que tem uma resposta. Geral fala isso, cê fala que agora. Mas no final de contas, cê prova que é um bosta. Ele continua sendo isso daí. Ele termina o freestyle. Chamou eu, cê pode ser até o Michael Jackson. Mas você não é o Jackson Park. Não é o Jackson Park. Só que pra mim, você é um escroto. O MT é igual o Michael Jackson. Mas acho que eu tô vindo batendo com o moço. Por isso que eu tô te batendo. Eu tenho que terminar no Rio. Achei legal a tigarinha. Combinou com tuas rimas infantil. Rima infantil. Meu rima na náutia até aço. Esses caras é pra quem é melhor. Pisa cara até de azul. Tu vai perder, tu sabe que tomou no rum. Eu sou o Michael Jackson. Eu sou o Michael Jackson. Vai tomar no cu. Ei, 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 ei. Mano, sabe na sessão. Você falou que o cara é nem nada. Só porque o cara é meu irmão. Só que você que é uma piada. E eu te boto no caixão. Só tem um estadual. Respeita um bicampeão. Eu sou o B. É verdade bicampeão estadual. Se tu quiser eu também te bato no nacional. Ah não, pera. Primeiro tu cumpre o teu papel. Pra ir pro nacional. Tu sai do poço do Neu. Não precisa ali é um artefato. Seu amor, você não sabe responder. Então deixa que eu ataco. Você falou da tiara em estilo do gringo. Suígo que é só tua voz. Nós não quer ser os gringos. É os gringos que quer ser nós. Então eu sou sua bota de delineado. E você é o Justin Bieber que se veste mal. Mano, você não repete. Toco no vídeo cassete. É que os fãs do Tavim. É os mesmos fãs do J. Porque eu não pego mina. Eu já peguei quando era estourado. Hoje eu dei uma pausa nos trabalhos. Cê tá ligado porque eu tô casado. Agora desce com o seu pro mano. Hoje eu descei pros novos MC. Descei a fila pro otário. Pegar e ele escolheu pegar só o Lil V. Essa rima eu nunca ouvi. Sem o medo do Lil V. Porque ele ganha titulou. Acho que eu ia falar que você é ridiculou. Bota no currículo. Porque você não manda no caminho. É, é que ele fala do Lil V. Então pega o celular, liga pra ele e pede um beijinho. Tá ligado? Ai meu mano, mas ganha titulo. Eu falei várias vezes. Legal que ele ganha titulo quando ele tem 17. Eu ganhei os titulo e eu tinha 13. É, isso aí mano. Mano, você tá ligado mano. Não é do Gueto. Você tá falando, rebombinando. Tá copiando a rima do Barreto. Eu não copio e eu não copio. Eu não copio e eu falo no cliente. Bota, 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 bota. Isso não é clópia, é referência. Mano, você é um MC comum. Eu ganhei batitulo quando eu tinha 13. Dizem que fez 14, você não ganha mais nenhum. Bato, mas tudo bem, muito bem. Então, amigo, você sabe o horroroso? É, é que você fala do Guilherme diferente dele. É só você que mora no meu bolso. Que mora no seu bolso. Eu não ganhei porque eu parei. Porque veio a pandemia, tá ligado? Aí eu resolvi parar e descansei. Mas aí o cara aqui tá reclamando. Beleza mano, eu botei pro RP. Como é que eu não ganhei mais nenhum título? Se eu tô ganhando um agora e é em cima de você. Ganhei batitulo. Mano, sabe bem que você não é com a Mikaze. Olha só que cara convencido. Eu tô ganhando título. Atário, essa é a segunda face. Você não completa minha segunda frase. Vira que eu bato na segunda fase. É, você nunca teve algo na carreira. Pra poder jogar como fosse base. Vai pra quê? Pisar no meu microfone e tá com medo de apanhar mais. Mas, você tá ligado, não é meu mano? Que eu vou chegando agora, que aqui eu sou sagaz. Você não queria fazer rima do Barreto? Você tá ligado que a rima é verdadeira? É porque eu tenho minha autoconfiança. E o fim do campeão, cuzão. Eu fiz na primeira. Bate palma, faz barulho. Fiquem à vontade. Que batalha. Black Panther, essa batalha não é nova. Você perde pra mim desde o Ana Rosa. Por isso que a situação já fica gostosa. Você acha que é bom. Mas, eu já matei o flow de Boobab em 2020. Toda vez que você me trova, mano. Você toma uma surra. Para, Levinz. Você é fraco, parceiro. E eu não tô entendendo. A batalha começou. Esse cara se doendo. Tá batendo, tá perdendo. Hoje você tá se fodendo. Poder é o caralho. Quando é leão, você sai correndo. Vai deixar, pai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 3, 2, 1. Levinsky, hoje na noite eu vou te bater. Quando o Bandeira cantar, esse hiena vai correr. Você fala de leão, mas eu te matei no palco. O leão sou eu, porque minha juba tá pro alto. Você tá perdendo. Fez esse seu flow cansado, só desenvolvendo. Por isso eu faço rima, não se esqueça. E quando um Black Panther rima, a plateia bate cabeça. Vai deixar. Tá suave, tá suave, tá suave, mano. Ele quando rima, chega na batida e faz assim. Parece um Schuller falando, vem gritar pra mim. Só que na minha batida, escutei Marechão. Não preciso pedir barulho, eles fazem porque é real. Eles fazem porque é real. Eu tô no instrumental. Por isso, nessa fase, você vai passar mal. Você fala que eu sou Schuller, um momento. Porque aqui é o rei de um agão e o rei do entretenimento. Quero que se foda. Esse que é o baile. Você pode ter certeza, mano, que agora eu vou rimando. Se quiser eu posso rimar até em braile. Porque na batida você não faz nenhum detalhe. E porra nenhuma, eu sou a rainha do freestyle. Não, você não é a rainha do freestyle. Você é a rainha que só toma punchline. Porque você não tem rima, não é braão. Aqui tá o rei de Wakanda com o rei do Speedflow. Mas, tá ligado, mano, que agora eu vou rimar no Dona Sul. Que na batida eu vou dizer certeza, mano, que você que tá panguando. Até porque na minha frente você é menino. Quer vir com o Speedflow, deveria ter chamado Lino. Então vem comigo, tá ligado, né, meu mano, que eu já chego rimando. Agora eu vou te bater. Você está levando a com certeza improvisada. Eu com certeza não vim te bater. Você falou do Lino. Não tem improvisada. A rainha do Tio Lala na minha frente não é nada. Tá feio. Que mais que você me conhece bem antes de eu rimar lá no tal Detroit. Então você fala no isso só para ganhar, mano, vai se foder. Ou se fode, vem pro Jack Clod. Vou fazendo isso, sendo essa cais. Eu vou continuar gritando lá. Pra minha barriga não vem gritar mais. A barriga nunca vai gritar. Se a gente tá na batalha, nós vai alimentar. É que você sabe que eu toco corações. O flow e o beat são minhas alimentações. Foi o Detroit que botou o meu maninho no outdoor. Quando não tinha Detroit, falam que ele é o pior. Mas eu gosto dessa vibe, sangue e cheiro de suor. Só que o cheiro do seu medo passa que me cheira melhor. Me cheira melhor. É por isso que você é só o pó. Tô, 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 pó. Yeah, uh, click, click, uma bala só. Fui, gang, gang. Você sabe que esses caras acabam só. O meu piano tem uma tecla só. Porque de vocês, mano, eu só sinto dó, dó, dó. Dó, dó, dó. Um que desmerece, um que foge, o outro que não rima. É que esses caras sabem que pra mim não tem autoestima. Eles rimaram dois minutos no primeiro round. Então por que agora eu tô cortando a nossa rima? Porque agora eu te mostro bando que você não terminou. Seu próprio vestido é o curique que assassina. Pra você compreender. Se eu chego batendo e mostro como faz trabalho. Porra, essa nossa diferença. Vocês tem fama rima pra caralho. Por isso sem gritar arpa, sua barriga não rimar. Pode pá, eu sou a sua própria fome. Você rouca pra mim antes de eu te matar. Porra. Não vai matar o otário. O cheiro do seu medo eu sinto, JP. Você falou que não é o trio do flow. Mas você arrancou o grito, foi com o quê? Fala, meu nome é JP. Só isso que você disse essa noite. Seu nome é JP, bom saber. Já escrevi lá no meu Death Note. Já escrevi lá no meu Death Note. O seu azar olhando com a sua cara. Independente se você é Detroit. Se é trap, se é tal do bassa, risbaz. Independente do que você fala. Meu parceiro, eu vou te dizer. Realmente eu conheço você. Antes do Detroit, cansei de bater. Por isso que eu vejo tua cara. E explico o que que aconteceu. Segundo o round, não tô com o Detroit. Ele olhou pro DJ e falou. Você me fodeu. Porque não é o beat que queria. Por isso que eu tô sem limite. Seja seu crânio, eu barulho de uma sirene. Mas amassa em qualquer beat. Nós amassa em qualquer beat. Nós amassa em qualquer BPM. Porque esses otários são uma beat. Você sabe que cê treme. Pode parar o beat que acabou o tempo. E esses caras ramela. Eu sou da época do Santa Cruz. Eu te bato com o beat. Eu até a capela, otário. São dois trilhos do Flow. Mas calma que eu te ensino. Barreto e do Pre. Eu faço a f***. Mas cê sabe, vou esclarecer. Aham, tem maldade. Cê vai se fuder. Primeiro lugar de Guarulho, JP. E no segundo lugar, Barreto e do Pre. Barreto e do Pre. Eles não ganham do Mano, The Crown. Não, não. É que cê sabe que eles não pegam esse round. Que? Manda. Até porque o seu verso é fralde. Bom. Ei. Percebo, eu fumo, não vou ter que escrever. A gente também sabe, ensinou. O JP agora te ensinou. Quando o JP rima na base, te brinca da frase. O JP te ensinou. Mano, ele é o que machucou. Olha o pelo dela cantando. Olha o black dele pro alto. Igual meu cabelo é diferenciado. Olha os cabelos. Mas tem que ignorar muita gente. Que? Mas calma que vocês não batem de frente. Nunca. Eles nunca batem de frente. Porque não é oponente. O black ignora muita gente. Trezentos de fogo vai... Ah, lá, 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 lá. Yo, yo. Yo. Ah, ah, ah. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Eu não entendo até de corte, mas entendo como. Motos famosos na noite. Let's get, let's get, let's get. Ah, você já sabe que você é Big Shop. Ele falou de parte de cabelo. Esse moleque aqui é meu amigo. Não tô ligado que eu não sou barbeiro. A barbaridade que eu faço contigo. Ei, eu já falei. Vem aqui, moleque, que eu sou rei. Você falou que tudo que sabe, mano, eu que te ensinei. Ele não ensina tudo que sabe pra me sair do discurso. Eu sou tão amigo que eu vou te ensinar até o que eu não posso. Isso é uma verdade de verdade, eu não sei. Mas eu sei que não é ideia da quebrada. Eu entendo. Sai da frente. Eu não coro, não é ver sua cara. Sabe por que que eu faço a levada? Você tá ligada, que me levada? Eu não te ensinei tudo que eu sei. Por isso que não sabe de nada. Paz, sabe de nada que eu janta sovaz. Que o beat te bate. Tipo o frecote da gringa. Tipo o beat de ouça mais. A maquemara já acabou. Você já sabe que ia ter conflito. Gente, se eu sou bom no flow, reclama com o DJ, mas não comigo. Vai deixar a nota escreveu aqui. Obrigada, mas hoje nessa levada eu te mostro a improvisação. Moleque, você presta atenção aqui agora sem parar no cachorro. Realmente no meu quarto vai ter uma nova decoração. De rainha do Tio Lala, da terra da nova geração. Vem, vem, vem. Três, dois, um. Viva! Só que na verdade, mano, você tá ligado que eu já tô nessa parada. Veio falando até de rainha do Tio Lala. Falei que era decorada. É a rainha aqui do Tio Lala. Eu faço aquela improvisação. Só que hoje na batalha você apoia pro ainda próxima geração. Vem, 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 vem. Viva de três, dois, um. Viva! E da nova geração? Seram meu mano. Você só conta a vantagem. Oi, oi. Pra você ser bom um dia, tem que respeitar antes a linhagem. Você é o rei, mas me deixa com sono. Pra você ser rei antes, tem que me tirar meu trono. Só que na verdade, mano, você tá ligado que agora sabe o que eu tô como. Só que na verdade, mano, eu não patalho, eu não ganho até tirar seu dono. Você é a rainha do Tio Lala, só que na verdade, o Nicola Detroit. Poucaspa, a rainha do Tio Lala. Eu prefiro a rainha do Detroit. Só começa com isso. Essa daí é sua rima. Com 12 anos de idade, já tá aprendendo a comparar as mina. É isso. Eu sou a Levinsky, as Luís, que já se empeou. É o clube da Zoua Inguis, que é o que nós saíramos uma só. Vem, 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 vem. Só que na batalha, mano, você tá ligado que na minha frente é que você não veja. Porque eu só que na verdade, o Nicola Detroit pica e unija. Só que na verdade, mano, a sua rima aqui é ridícula. E junta a Levinsky e a marinha. Que não dá um, Nicola. 3, 2, 1 Sabe que no final de tudo nessa intriga Você pode dar essa coisa aqui Quando o Andá aqui você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel O time fica por três Porque não dá um chamo Vem, 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 vem E mais em 3, 2, 1 Ela tá falando muito Só que você tá ligado Que nessa base agora é despedindo Ela tá citando um chão com eu Só vai ganhar a batalha citando o teu filho Só que na verdade, mano, você tá ligado E agora eu posso ter o fim Ajuda você, a Maria e o Samuel E parte de frente é a mim Agora contupado na final Você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar Que você tá na contramão Você acabou de passar E não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando morro antes de vacilão Porque eu acabei de ver Julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o pato vai ter que bater em você Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Ou seu vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima a sua maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano sabe que se se depara Eu bati no jurado que fazia a reação Você assistiu aí e pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando a batalha mano E vendo a minha ponte Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que você é irrelevante Não sou iniciante Te bato nesse instante Agora não é meu mano Por isso que eu sei E eu já vou avante Já que é pra analisar Round do prado Todos eles são assim Tem só uma punch Mesma terminação Eu bim a pica do que você Falando de matar ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem uma pica na panela pra você Só que hoje isso não vai ter Por isso Hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez É o dia que o vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta E ver quem vai estender a mão Combina com o barulho do tiro Quando eu engato a minha cara Combina da maior maneira Que agora eu vou te matar Ok Só que é diferente É uma zumba Azuca do lado de cá Segura essa glock na cabeça É melhor você nem tentar Para as armas aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil graus Mano sem maldade Eu falei que era funeral Armamento é lírico E agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno e tal Tá botando rap nacional Seja BTT aqui no pente Para as alevadas é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok Cachorro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então cê sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa Que você sabe que você nunca vai ter Então Cê pode dar mordida na batida Que com o meu sangue cê sabe Cê vai ser infectado Vamos fazer sim Uma grava é sua dobra Nesse freestyle eu deixo o walk door dobrado Sai amassado Nesse freestyle cê sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano Eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô Ele faz a dobra meu mano Sem perceber os dois Vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos É com comédia Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos Tio Pô 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 É porque os caras que são os crack do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar cê passar em branco Pô 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 Pó Pô Pra você ganhar, só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga, o seu arrombado Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar! Para de querer surfar na tragédia, pra tentar ganhar a noite Eu concordo, o desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado, o que tava no chão Que não tem a mídia que merece, mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu, é por isso todo destroço Só que é a minha vida, então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser, essa é a beleza Suja o mar, que quem te cobre é a mãe natureza Jamais, por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo As suas taruganinhas estão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso, usamos o seu nome e você não usou o nosso Ou seja, eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo, eu morri e está consumado Zero de rima Eu queria colar aqui e sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não acha rima boa desses caras nem na clandestina Papo reto, desse jeito já fica chato, eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei Eles que para embaixo, embaixo do pé Só que pelo visto Lugar de verme é esse que é E hoje esses cabaços Vai sair, maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço Liga pute o fio pra ele salvar vocês Vai virar tipo uma pizza Só que nem em oito, é em três Corto em dezesseis Pedaço com a katana do japonês Realmente vocês vai ver Que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow Ok, paro pra me respirar Se odiou minha referência porque copiou Então, eu quero até saber Você pega a katana, hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que você não é indigente E saber que a minha escada hoje tem um sobrenome A escada tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com uma katana e corta a cabeça da ida Irmão, você não continua não E é por isso que é facilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é o japonês Então vou falar o nome pra você Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que rime Pois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ser um primeiro pro segundo Se eu não abraço É, é realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a tua genima Porque senão cê vai só pegado Entende, é o cuzão? Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a katana do prado Porque eu vou botar sua cara embaixo do meu pé É isso rapaziada Foram exatamente 32 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho aqui no canal Rima o seu lugar desse Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Tamo junto É nóis Falou